Olá, tudo bem? Eu vou te mostrar aqui esse de pé para colocar celular. Na verdade eu não gravei o passo a passo para mostrar a vocês, mas ele é bem simples. Se você quiser que eu passe o passo a passo deixe nos comentários que eu faço um vídeo exclusivo. Tá bom? Primeiro aqui os pés esse redondo e coloquei três pés, um de cada lado. Três pernas e ficou firminho bom. Aqui eu fiz essas duas peças. Essa daqui eu rasguei aqui no meio e coloquei o parafuso fixo aqui, para você regular a altura que você precisar. virar para cá, virar para cá, para lá. Ele só... é... e aqui também essa parte do meu jeito se você for fazer uma mesa, você vai só o sol você pode usar esse aqui, você quer que a loja se puder, pode enviar essa parte aqui e aqui é o lugar que faz telefone. Eu deixei essas duas peças que pode se mover embora ela vá nesse estado aqui, uma se mover nesse caso aqui o telefone tem esse botãozinho se por exemplo ele ficar aqui dentro não tem problema, porque aqui dentro tem uma... tem um... precisa fazer, deixa eu ver. Então ele não pega nos botão, nas teclas aqui do... as teclinhas do telefone. Mas mesmo assim, como você pode precisar usá-las, você pode colocar aquele lado, ó. deixando ela fora. Aperta, aperta, aperta aqui atrás. Aqui, ó. as teclinhas do telefone daqui livre para você usar, como quiser. Aí você pode só... só filmar. Você vê o ângulo que você achar melhor. Tá bom? Aí se você quiser... dá para você fazer sem precisar de um passo a passo mas caso você queira que eu faça um passo a passo mostra como fazer, então eu vou ter que comentar. Deixa nos comentários, tá bom? Aí eu faço todo mostrando passo a passo como fazer as testes e aí você vai fazer um passo a passo. Aí eu vou ter que ver com você, e aí eu vou ter que ver você. E aí você vai ter que ver. E aí eu vou ter que ver. E aí eu vou ter que ver. E aí eu vou ter que ver. E aí